Olá pessoal, bom dia! Zazim Rodrigo aqui na Feira do Gado de Manari por a primeira vez, pessoal. Aqui fica exatamente a 55 km da minha cidade lá, Tupanatinga. Moro no povoado Cabo do Campo, então por a primeira vez aqui na Feira do Gado de Manari. Fazendo um vidinho aqui, pesquisa de preço aqui, eu não conheço ninguém aí, vocês não ignorem não, porque vai ter bicho aí que eu não vou conseguir dizer o preço, entendeu? Mas vamos fazer um vidinho aqui pra vocês. Gostaria de mandar um alô aqui pra nosso amigo Fravo, em São Paulo aí. Valeu Fravo, um abraço aí, se eu achar no via aí eu dou um toque pra você, mas por enquanto aqui eu tô vendo só, só bezerro, viu? Só tá tendo bezerro macho aqui por enquanto. A Feira do Gado de Manari aí, visitando por a primeira vez. Meu amigo Edmar, daqui uns dias nós vem aqui, nós dois juntos aqui também, Edmar. Valeu Edmar, um abraço pra Edmar aí, pra nosso amigo Fravo, pra Fernando aí, de Zé de Zé Chico aí, amigo Fabinho aí, Zé de Zé Chico, mandar um abraço pra ele aqui, ó, visitando a feira aqui por a primeira vez aqui. Se der umas visualizações aqui, nós vai continuar vindo aqui, ó. Mostrando a feira aqui, ó. Pessoal, muita gente não quer dizer o preço, muita gente diz, né? A gente tamo aí andando aí, feira aí, pesquisando, fazendo uma pesquisa de preço aí. Bom dia, meu patrão, tá pedindo quanto na parelinha aqui? É R$6,500. R$6,500 aqui, pessoal, a parelinha aqui, ó. Hoje é um nevarinho bom primeiro. Puxando um tambor e meio d'água. Ó, puxando um tambor e meio d'água aqui, ó. Por a primeira vez aqui na feira de gado de manaria aí. É isso aí. R$6,500 puxando um tambor e meio d'água aqui, ó. Bem, parça. Manso, manso, testado mesmo aqui, ó. Boa. Esses aqui tão bravos. Ó, querendo ir. R$6,500, bem mansinho aqui, pessoal. Manso, manso, testado aqui, ó. Preço negociável é o preço final mesmo, R$6,500. Ainda tem o chorinho, né? O chorinho do brasileiro, né? O brasileiro não tem como não chorar, né? É desse jeito aí. Meu patrão, muito obrigado. Boa feira pra você aí, viu? Eu também. Tá valendo. Se quiser se inscrever no canal aí, Zezinho Rodrigo, um, dois, três aí. Vamos pesquisando mais feira aí, viu? Valeu. Bom negócio aí. Obrigado. Amém. Fica com Deus também. Amém. Bezerradinho aqui. Ah, conta aqui um por outro. Deixa o número do celular aí. Deixa o número do celular, diga aí. 8, 7, 9, 8, 1, 3, 1, 3, 7, 6. Pronto, pessoal. O número do celular aí do rapaz. Quem tiver interesse, entra em contato aí, que sempre tem esses bezerrinhos aí, desse jeito aí, viu? Vamos mostrar o lugar do deva aí, ó. Olha, a bezerradinha boa, primeira aí, ó. Pode entrar em contato aí por um número que ele deixa aí, que quando ele não tiver, ele arruma, viu? Gado bom, primeira, testado aqui, ó. Testado mesmo, a bezerradinha boa. É isso aí, valeu, obrigado, boa feira, Deus abençoe. Amém. Valeu. E hoje aqui é quanto, patrão? Hoje aqui é... 2,6 cento. 2,6 cento aqui, pessoal. Um por outro aqui, né? E o bezerrinho lá é 1,300. 1,350. 1,350 aqui o bezerrinho. É isso aí, valeu, obrigado, boa feira. Arrubou e bom, pessoal, aqui, ó. Só gado top aqui no Manaria, ó. Olha aí, ó. Bom, primeira, só gado top de ruxa aqui, ó. Areia de boi top aqui, ó. Areia de boi top, pessoal. Isso aqui tem gado bom. Primeira de ruxa aqui, ó. Tem gado topado aqui, ó. Olha, areia de carro manso aqui, ó. Manso testado aqui. Pessoal, por a primeira vez que nós estamos aqui, viu? Aí, nós não conhecemos, gente, nós não conhecemos ninguém aqui, na verdade, né? Aí, nós estamos... Ô, tem que ver? Primeira. Nós estamos pesquisando o preço aqui. Tem algum que nós não vamos conseguir dizer o preço, que vem esses aqui, ó. Que nós não sabemos quem é o dono. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui filmando. Mostrando pra vocês aí, ó. Um gado bom, pessoal. Um gado de primeira qualidade aí, ó. Olha, as pareias aí, ó. Que tal o raio do sol aqui um pouquinho? Tá. O gado tá bom primeiro aí, hein? Ó, uma pareinha aqui, pessoal. Ó, mamila. Chega de quebra, mano. Tem dois lá? É, tem dois lá. É bom. Olha, uma dezoito. Ela fica um boião bonito, né? A dezoitada, né? Mãe, se você ver lá, é Mãe de Mãe. Tu é da onde, é? Tupanatinho. Tupanatinho. Primeira vez que eu tô vindo filmando. Zazinho Rodrigo, um dois três, o canal. Zazinho Rodrigo, um dois três. Já acompanha lá e siga lá. E qualquer coisa pode mandar as ordens. Eu acompanho sempre dois, né? É. Tô estranhando que é colega meu, Doisival. Ele não veio hoje, não. Ele não veio, não, parei. Porque sempre... O vídeo da feira aqui, ó, assiste através dele, não sabe? É a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu tô achando uma feira melhor. É daqui de Buí, que é a melhor feira. Acho que é a melhor feira. É melhor. Um Doisival aqui, ó. Um inscrito seu aqui, ó. Nós, Doisival. É aí, Doisival. É o menor é nós testado. É isso aí. Um abraço, Doisival. Valô. Valeu. Agora é tu. Zazinho Rodrigo, um dois três. Tamo junto também, José. É isso aí. Tamo junto. Deus quiser. Valeu. Muito obrigado, hein? Falou, valeu. Foi você hoje, viu? É, pode. Zazinho Rodrigo. Zazinho Rodrigo, um dois três. Na hora que você botar, vai, já sai. Entendeu? Falou, valeu. Bom dia, meu patrão. Quanto é um bezerrinho assim? Três de trezentos e cinquenta. Três de trezentos e cinquenta, pessoal. Bom de primeira qualidade, não é não? Topado. Topado mesmo. Top divinha. É desse jeito aí, ó. Dá um tourinho bom de primeira qualidade mesmo, hein? Olha aí, ó. Ó o pessoal, tá vendo? Bom, primeira. Primeira mesmo. Meu patrão, muito obrigado. Boa feira, viu? Vamos conversar aí, falou. A nós todos. Boa, boa. Ó o pessoal aqui, ó. Tá meio quietinho. Felizmente o dono não tá perto. Nós não podemos dizer o preço, mas a gente pode mostrar, né? Pra vocês verem. Quem quiser gado top aqui, pode vir pra feira do Manaria aqui, pessoal. Aqui tem de bom, viu? Gastando. Bastante gado sim aqui, hoje. Apoiadinho aí, ó. Tô com um gadinho vermelho aqui. Acompanha o canal aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos aí. Comenta aí, dê o joinha pra ajudar nós aí, Fortavecê. Nós se deslocou 55 quilômetros aqui. Vem oivar o gadinho aqui, ó. Oivar a feira por a primeira vez aqui na feira do gado de Manaria, pessoal. Vamos dar uma boiadinha aí, ó. Inscreva no canal aí, Zezinho Rodrigo, um, dois, três. Põe os vídeos aí, ó. Vou mostrar mais uma boiadinha aqui, ó. Olha. Será que é brada, pessoal? Mas calma se eu com o cabo é que fica um assim, um assim mesmo, ó. Uma boiadinha aí, ó. Boa de primeira. Só o gado topo aqui, pessoal. Top, top, top. A partir de quanto hoje tem aqui? Quanto é, irmão? Pega a mão, assim. Pega a mão. Bom, primeiro aqui, pessoal. A bezerrada aqui, ó. Feira do gado de Manaria aqui. Eu só tenho gado de topo mesmo. Puxa, é isso aí. Pessoal, infelizmente, tem gente desse tipo aí. Tá na feira, não quer dizer preço. Mas a gente não pode obrigar, não, entendeu? A gente filma, mostra. É isso aí, ó. Tá na feira do gado de Manaria aqui. É isso aí. Tem que serrada boa, primeiro aqui, ó. Primeiro, só menos isso, também. Maiorzinho. Só maior, né? Mais maiorzinho. Daí dá pra vender o que fica aí. Bom dia, meu patrão. A partir de quanto hoje aqui? A partir de 5,6 cento. A partir de 5,6 cento a pareia, né? A partir de 5,6 cento, pessoal. Aqui. Você escolhe aí e o dono diz o preço, entendeu? Aqui é a feira do gado de Manaria aqui. Por a primeira vez mostrando aqui. Vindo de Tupanatinga. Aí mostrava o preço do gado aqui em Manaria, pessoal. E de pesquisa de preço aí. Apesar de ter uns que não querem dizer o preço, pessoal. Tem outros de boa vontade aí. Mas todo canto é assim, pessoal. A gente tem que ter paciência. Trabalhar com gente desse jeito. Nem Jesus Cristo conseguiu comandar o povo. Que dirá nós, né? Uma pareinha top aqui, ó. Uma canguinha bem feita aí, ó. Top, top mesmo. Aqui o dono não tá próximo aqui, pra nós saber o preço. Mas a gente tá filmando aqui e mostrando pra vocês. São bons. Os bois são bons, bons de verdade. Olha. As pareia aí, ó. Top dos top. Olha, será que é manso, pessoal? Olha. Mais manso, né? Pra deixar um estranho chegar. É, bonito, viu? Bonito de verdade. O dono não tá? Mas tu sabe o preço deles, não? Não. Seis mil. Seis mil? Ó, pessoal, olha. Top da cavalo com isso aqui, ó. Seis mil conta aqui, ó. Ó. Pra chegar uma pessoa estranha, botar a mão em cima e deixar desse jeito aí, tem que ser manso mesmo. Aí é testado mesmo, viu? Pra ficar assim, ó. Uma pessoa estranha. Não, ele é botar a corda no estranho. Ó, tá vendo aí? Seis mil, é o preço deles? Seis mil aqui, pessoal. O dono é isso aqui, ó. Qualquer coisa aqui, pode vir na feira aí. Tem aqueles outros dois lá também, ó. Quanto é aqueles outros dois? Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Esse é seis mil. Vou mostrar o de seis e quinhentos agora, pessoal. Pode vir pra feira do gado de manarica, que é só o gado top assim, ó. Top dos top. Isso aí, meu patrão. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Esses outros dois aqui, pessoal. Seis e quinhentos aqui, ó. Seis mil e quinhentos. Seis mil e quinhentos esses dois aqui, ó. Isso aqui foi o que eu perdi pra vocês ali. Aqui dois anelores top aqui, ó. Top mesmo. Ó. A grossura da cara dos boi aí, ó. Bem mamilado. Dois boi grossos aí, ó. Só não posso dizer o preço que o dono não tá perto. Isso aí, pessoal. Vamos comentar, vamos compartilhar aí com os amigos pra mim continuar vindo aqui. Vocês já acompanharam a feira aqui. Sempre é bom, sempre é bom a gente acompanhar a feira pra ficar por dentro do preço do gado, né? É de primeira qualidade aí. Nosso amigo do rival hoje não tá por aqui, não. Se eles tivéssemos, nós íamos nos encontrar aqui de novo. Nós se encontrando em boique direto. Essa aparelhinha é a tua? É não. Aparelhinha top aqui também, ó. Oi? Quanto é o preço? Cinco e oitocentos. Cinco e oitocentos aqui, pessoal. Aparelhinha top. Top primeiro aqui, ó. Cinco e oitocentos é a pedida aí, ó. Meu patrão, muito obrigado. Boa feira, viu? Fica com Deus. Tem um curral aqui feito de corrente de moto. Tá vendo aí? É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar, comentar aí, divulgar com os amigos. E aí pra mim continuar vindo o vídeo da feira. Hoje é a partir de quanto, grande? Hoje é a partir de mil e setecentos aí, ó. A partir de mil e setecentos, pessoal. Aqui, ó. O Raldeiro vai aí, ó. A partir de mil e setecentos. Só é procurar aqui, separar aí e diz o preço. Aí é uma boiada boa aí de primeira qualidade aí, ó. Top. Top mesmo, tá vendo? Tem gente que não quer dizer o preço, tem gente boa aqui desse jeito aí, ó. Bota salgado. Bota salgado, filma salgado. Salgado? Isso aí, pra filmar salgado. Pra filmar salgado aqui, pessoal. Aqui, ó. Gado de primeira qualidade, a partir de mil e setecentos. Você vai, vem, faz a pareia e negocia mais um rapaz aqui. Pode vir aí pra feira. O freto tá e facilita o freto. E o freto ainda dá uma ajuda no freto, não é não? É desse jeito aí. Patrão, muito obrigado. Boa feira. Fica com Deus aí, viu? Valeu. Só outro porralzinho aqui, ó. Próxima vitória. É isso aí, pessoal. Zezinho Rodrigo, na feira do gado de Manari, por a primeira vez aqui. Quanto é que tava vendo uma pareia assim, patrão? Seis mil, parei. Dois bezerros manso pra vender com o preço. Seis mil aqui, pessoal. Manso testado aí, ó. Mais barato do curral aí, ó. Mais barato do curral aí. Seis mil aqui, pessoal. Manso testado aqui, ó. Pessoal, negociando aí, tem uma boa vontade de dizer o preço. Isso a gente tem que agradecer, né? Ficar bem agradecido. Seis mil foi a pedida aqui. Deixa o rapaz negociar aí, que o rapaz tá negociando. Meu amigo Dojival, por a primeira vez aqui, Dojival. Beleza, tô bom. É isso aí, Dojival. Muito obrigado aí. Tava falando neste ano, eu disse que eu vou encontrar o Dojival por aqui. Não vi ele ainda. Tá aqui. É isso aí, muito obrigado. Se inscreva no canal Dojival Pinta aí. Zezinho Rodrigo, um, dois, três. É isso aí. Olha, Dojival, um abraço. Falou. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Vou mostrar uma boiadinha aqui do nosso amigo Sérgio. Bom dia, Sérgio. A partir de quanto aqui, Sérgio? A partir de mil e quatrocentos. A partir de mil e quatrocentos, pessoal. Só chegar e escolher aqui e negociar mais um amigo Sérgio aqui, ó. Curral do Gado de Manari. É isso aí, pessoal. Por a primeira vez aqui visitando aqui, o curral do nosso amigo Sérgio de Manari. Sérgio, muito obrigado. Boa feira. Fica com Deus. Boiada top aqui, pessoal. Top, top. Bom dia, Galego. Amigo Galego, a partir de quanto aqui, Galego? A três mil. A três mil aqui, pessoal. Olha, boiada top aqui, ó. Vim escolher e fazer a pareia aqui e negociar mais nosso amigo Galego aqui na feira do Gado de Manari. Curral do Gado de Manari aqui só. Só gado top aqui de luz, pessoal. Escoiva, faça sua pareia, faça seu boi de carro aqui, ó. Bom primeiro, é bom sem farta, né? A partir de três mil, pessoal, aqui. Vamos separando aqui, pessoal. Provavelmente, comprou uma pareia aqui. E tá separando aqui O rapaz se assustiu aqui Pessoal, vocês desculpem aí qualquer coisa Que é por a primeira vez aqui Não conheço muita gente, entendeu? A gente vai pesquisando, perguntando por isso aí Divulgando pra vocês aí Conhecer a feira de manaria aí, né? É isso aí Vou mostrar pra vocês aqui Por cima do curral pra vocês verem Aí pessoal, a feira do gado de manaria aí Por a primeira vez conhecendo aí Ganhei as boas vindo aí do amigo Dojival Onde ele tá aqui, ó Gente boa, viu Dojival? Me inspirei através dele aí Fazer o vidinho aí, mostrar pra vocês também É amigo meu, graças a Deus É bom quando a gente faz boas amizades assim, ó E é desse jeito aí Inscreva no canal aí Dojival Pinto aí Vai, vai, vai Corre Dojival que o gado tá chegando É desse jeito aí, pessoal Só o gado topo Só o gado topo aqui no manaria, viu? Quem quiser pode Pode vir na feira do gado de manaria aí É top dos topo aí, ó Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui Primeiro vídeo aí Se Deus quiser vai ser muitos aqui, entendeu? Vocês compartilhem aí com os amigos Dê like, comenta aí Porque a gente trabalha, pessoal Não só é através do dinheiro Não é porque a gente tem boa vontade mesmo Porque muitas vezes não compensa Mas a gente quer mostrar um conteúdo bom pra você Diversificado, entendeu? Vocês através aí de nós aí Tão vendo o preço da roubação aqui Tão vendo o preço do gado Compartilha aí com os amigos Pra gente continuar vindo Não é fácil a gente sair 55KM Donde a gente mora pra cá Mostrar pra vocês A gente faz o esforço aí Esperamos que vocês gostem do conteúdo Compartilha, divulga Dê seu joinha aí Pra fortalecer o canal, entendeu? Vem eu e o amigo Luiz Luiz, criador de gado, 33 Inscreva no canal dele também Compartilha com os amigos aí, entendeu? A gente tem que ajudar todo mundo Que tá crescendo, tá chegando, entendeu? Então é isso aí Desde já fica um abraço pra todos os inscritos aí Continua se inscrevendo aí Lembrando que eu tenho que agradecer Primeiramente a Deus Segundo a vocês Tô com mais de 8 mil inscritos Praticamente comecei o canal ontem Tô com mais de 3 mil inscritos Tá com um ano O canal é novinho, viu? O canal tá cheirando a leite ainda É bem novinho É, tá com um ano e pouquinho Se não me engano aí No canal tá a data aí Vocês se inscrevam no canal Divulguem com os amigos aí Quem não sabe a gente continuar É, daqui uns dias Nós tá indo pra feira de capoeira De tabira Pra esses cantar aí Tá andando aí Fazendo conteúdo legal pra vocês aí E vocês ficarem inteirados aí Com os lugares aí O preço da roubação Aqui hoje, pessoal Vim falar em roubação De 260, 250, entendeu? Graças a Deus A gente quer mais É que suba mesmo Porque a gente tava vendendo barato E comprando caro no açougue Tem que dar uma equilibrada Nisso aí, pessoal Deus quiser Tá subindo um pouquinho Vai subir Pra ficar bom pra quem cria Pra quem compra E pra quem vende Nisso aí Desde já vai um abraço aqui Bem apertado aí Pra todos os inscritos aí E muito obrigado Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau